Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês lá do canal do Felca, e cara, eu estou trazendo mais um quadro dele que eu achei interessante, como eu falei pra vocês. Eu estou trazendo pra vocês aí, alguém também chegou a comentar, algumas pessoas na verdade, e eu já estava pensando em ver este. Fundo do Poço da TV Brasileira, parte 1. Então bora ver juntos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, e se vocês gostarem desse vídeo eu vou trazer as outras partes, tá bom? Com certeza! Então lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E reitas, a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo, direto para o react, e é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Ah! Quer dançar, abrindo? Não! O que é isso? Esse vídeo é um motivo pra eu levantar todas as manhãs. Eu vejo esse vídeo pelo menos 50 vezes ao dia. Esse é um dos hábitos que eu mais me orgulho. 3, 2, 1... Nossa! Quer dançar, meu? TV brasileira tem muitas pérolas. Só me dá aqui, meu! E tá desde sempre nos impressionando. Eu reuni alguma dessas pérolas, perdida em meio a programas de culinária e programas de... ...preso em flagrante, hoje no bairro Cidade Jardim, em Jundiaí, por cor... Por cor... Eu sinceramente não sei que porra é essa. Então vamos apreciar essa oitava maravilha juntos. Só pra eu te ingressar nessa viagem rumo ao esgoto, vamos começar com essa cena. Eu preciso viver, gente, eu preciso ter meu casamento de volta, eu preciso ser feliz. É um apelo pela vida que a pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo. Agora são 8 horas e 8 minutos, seguiremos até as 9 semifalos comerciais. Túmulos para obesos é a novidade no semiférico ar. Não, não, é. Esse aqui vamos... Vamos pular? Vamos pular esse aqui, é melhor. E eu ainda não conheço nada que seja melhor do que programa de culinária de TV, assim. Eu, por exemplo, já estou no Chipudem, da Ana Maria Braga. O Dura é que é como em One Piece, assim, eles estão sempre... ...passando novos episódios, então eu fico meio perdido. Agora, um dos meus episódios favoritos é quando a Ana Maria Braga, no auge da sua esclerose, confunde um besouro, uma puta mosca varejeira com um queimadinho. Ai, não! Banana? A banana já vem aqui. Espera aí. Caiu um bichinho dentro da panela, hein? O açúcar e a manteiga serve para ficar... Ignorou, ai... ...fica brilhante. Caiu o bichinho. Ai, vai dar para... Não, era um queimadinho do... É. Do fundo. Ai... Ai, gente, é só uma bernizinha. Um barbeirozinho. Nossa, que fresco. Quem nunca adquiriu uma encefalite aguda? Não, era um queimadinho. Agora, eu tenho uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. O que acontece quando une o cara da piada do ovo com o hoverboard? Três costelas fraturadas. Vamos lá. Nossa. Isso, muito bem. Olha ele. Vou colocar a frente. Ah! Nossa. Cuidado. O que funciona isso aqui? É que não tinha que ir para frente. Vem um pouquinho para frente. Vamos simplesmente ignorar que um cara acabou de quebrar a clavícula na nossa frente e vamos continuar brincando com o hoverboard. É o melhor que se fazer. Ao menos é o que eu faria. Segurança é fundamental, né? Vamos parar de falar de desgraça. Muita segurança. Porque até agora foi só falando de desgraça. É besouro. É fraturando costela. É tumulo. Vamos parar disso tudo. E vamos para o que realmente importa. O que realmente é importante. Protestar a favor do meio ambiente. Eu prefiro o jogo Flamengo ontem que conseguiu segurar o empate. Eu sou flamenguista. Prefiro o Megão. Megão. Você. Proteção às iguanas. O gol. Robinho. Vamos ver. Você. Fala aí. Puta que parte. O moleque da caralho. Essa mulher foi bonita. Essa mulher foi bonita. É Ronald. Ronald. Paulinho, vai você daí. Vai aí, Paulinho. Tá legal. Pô, quem quer saber de futebol enquanto iguanas estão morrendo? Acordem. Proteção às iguanas. Já. Robinho. Tá aí a repetição. Olha lá. O viadinho entra na pinta. O que foi? Aqueles dois tinham que ser, cara. É engraçado. Quer dizer, o bichinho tem um... Pô, se eu for um dia ali do cervo... Cara, esses dois são mais baratos, velho. Pela minha pesquisa, não é a primeira vez que acontece um ataque de riso no programa desses dois. A última vez, ele estava rindo o nome de um jogador francês, que eu sinceramente vi esse vídeo do jogador pelo menos umas oito vezes e ainda não entendi qual que era a graça. Vê se vocês conseguem identificar alguma coisa, porque eu sinceramente não vi nada. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa oito, contra o camisa oito da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França. Vem jogando muito bem, é um jogador que faz a diferença para a equipe da França. Quem é que faz a diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Sinceramente, eu não... Sinceramente, eu não consegui entender qual que é. Ai, ai, ai. Ah, agora eu vou entender. Caramba, meu Deus, como eu sou burro. Nossa, meu Deus, eu sou muito burro. É porque o nome dele não se escreve Luiz Normal. Se escreve Luiz, assim. Nossa, como que eu não tinha visto isso antes? Porra. Eu crente-crente aqui queria falar do sobrenome dele, ó. Eu que sou burro demais, meu Deus. De acordo com o atacante argentino Milton Caralho, vai ser difícil, né? Mas você não precisava encher a boca também pra falar o nome dele, pô. Claramente esses caras têm um grande problema com nomes. Com certeza você deve estar aí pensando. Ah, mas eu assisto televisão pelo menos 8 horas por dia e eu sei que TV não é só bagunça, é também solidariedade. E por que você estava pensando isso? Mas eu tenho que dizer que eu concordo com você. Principalmente em assistir televisão 18 horas por dia. Eu fico feliz que tem pessoas com hábitos tão saudáveis quanto os meus. Por favor, vamos aí. Olha só que coisa legal, ó. Tudo isso, por favor. Ih, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo é esse mesmo. Caraca, coitado. É, estamos ao vivo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo é esse mesmo. Você tem aí o armário, né? Azul na cor dos bebês, né? As crianças, você... Peraí, vocês ouviram o que eu ouvi? Azul da cor das crianças? Azul na cor dos bebês. Meu Deus, o que são essas crianças? São alienígenas? São avatares? São smurfs? Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas e exijo respostas. Robinho. Agora chegou a hora mais aguardada. Eu esperei para esse momento pelos últimos dois minutos. A hora que vamos falar do Hokage da televisão brasileira. A hora que vamos falar do homem. Ou melhor, da entidade Renato Aragão. Oh! Olha o charuto todo aí. Charuto todo. Renato? Renato? Didi? Você é Didi, filha da p... Eu vou até tirar o fone. Que agora não é mais brincadeira. E o que que acontece? O personagem Didi fez um crossover com a Ana Maria Braga. Num dos episódios mais lendários de anime de todos os tempos. O resultado você pode imaginar. Duas pessoas com os neurônios já deficitários, com a idade avançada. Interagindo juntos com o intuito de decidir o futuro do universo. Vai com Deus, tá? Vocês também. Fiquem com Deus aí. Valeu, Didi! Até outro dia, né, menino? Vê que volta, né? Eu também. É, nesse volta, caiu da cama hoje. Tchau, tá com Deus. Tchau. Ontem, Loro, você lembra que nós falamos? Nós falamos de um assunto aqui? Ih, caraca. O que que ele fez? Você só tinha uma missão de dia. Passar pela porta. E você falhou. Eu fico aqui sem saber o que dizer. Sem saber o que falar. Sem saber o que dizer. Sem saber o que fazer. É uma situação lamentável. Como vocês devem imaginar. Eu não sei o que pensar sobre isso. E eu vou filmicar. Robin. Cara, mano. Mano. Com a dublagem do Fielka fica bem melhor. Na moral, cara. Fica muito divertido. Fica muito engraçado. O cara é muito hilário. Mas, enfim. Se vocês quiserem que eu traga as outras partes. Deixem nos comentários. Para a gente poder ver. Errermos juntos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguarde. E deem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Magrinha. Aaaaaaah.